Vamos começar a disputa final Um grafino num carro de luxo Hélio Bento Parou em frente de um restaurante Faz favor de tocar mil cruzeira Fobado ele disse para um negociante Sim, embora caisse Eu não tenho troco Hélio Bento Mas aí tem freguês importante O grafino foi de mesa em mesa Vai preparando o Sérgio Vandoluzia Cavalo Maracai, cavalo duro Não teve nenhuma parada Tá invicto, preste atenção Internauta do Brasil inteiro Nas roupas de cana Quem já pediu Abre a bordeira mais japonês Maracai, Maracai Disputa final Nossa Senhora boa Menino linda, linda, linda Monumental Vai rodar japonês Essa vai puxar Da companhia Sorocabana de Sorocaba Olha o cavalo Maracai Uma ótima máquina Um ótimo atleta de pulo Do plantel do Tito Cardoso Lá do Tabuado Olha como esse cavalo escoiceia Olha como ele tem força no lombo E ali embaçou para o japonês preto Rapaz do céu Tem dia que de noite O trem troveja Olha só Que cavalo difícil Que trem embaçado Complicado E Infelizmente Faltou um pouquinho Os melhores tropeiros do Brasil Na disputa final Meu pô Moriadeiro de porte Franzino No hotel Granfino Sozinho Trazendo a poeira Do chapéu surrado Com modo educado Ao gerente Falou Oi Por favor Vamos para a porteira Vai Claudinho Vai Claudinho Dele espora Dele espora Boa Claudinho 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 De Chabot Cabal Cavalo duro demais Pra ele Cavalo sertanejo Do neto Da Sul América É Os parabéns Vai pro netão Da Sul América O Claudinho Excelente Competidor Olha que cavalo difícil Um cavalo complicado Ele tem força no lombo E o Claudinho Fica em pé Em cima dos loros Do estrivo E ali ele toma um tapa Na garupa Ali na bunda Infelizmente Não deu pra ele Olha como cresce Na coieira Dificultou a vida dele Tomou um chacho Cowboy por baixo E cavalo por riva Muito obrigado Jumens Jovás Neto Manduca Do amendoim Pessoal Babretos O nosso Muito obrigado Também Grifios Vaqueiros O nosso Muito obrigado Também Todo mundo Colaborando É o Alex Marques da Silva Um cavaleiro experiente É um cavaleiro profissional De rodeio É um famoso Sete meses Já ganhou carro Já ganhou moto É campeão Menino Só que o cavalo Hoje eu vou falar Pra vocês Se tiver dez Cavalos Difícil E complicado Pra montar No rodeio Ele tá no meio É um cavalo Ajax Esse cavalo Foi negociado Com meu amigo Padeirinho Por mais de Cento e vinte mil reais É um cavalo Ajax Cavalo duro Do Padeirinho Da Copa O relógio Agora a Nex Marques Preparando Ajeitando a Nex Marques A disputa final A disputa final A cavalo na peiteira É difícil demais Abre a bordeira Cavalo Ajax Cavalo bom demais Capricha Sete meses Meu Deus do céu Gente do céu Eu vou pedir Eu vou pedir Pra galera Dortar um replay Pra mim Pessoal 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 Da filmagem Bota no replay Pra mim Calma Alô Ajax Do Padeirinho Copa 90 Tinha tudo Hoje Eu não tenho Nada Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Sete meses Uma salva de palmas Uma salva de palmas Ao meninão De miriguir É meu compadre Helio Bento Muitas das vezes A imagem Vale mais que mil palavras Parabéns Copa 90 Do Padeiro Olha o animal Tem nojo Do chão É o rei dos pulador Do Paraná Parabéns Copa 90 Parabéns Todos os tropeiros Fazendo a diferença A união Dos cutianeiros Do Brasil Em Arealba Em Pão O Júlio César O Júlio César O Turbilhão Antônio Calheiro De Moraes Antônio Calheiro De Moraes É o camalo O bicho do Paraná Camalo do Ferrugem É um bom camaleiro É o grande profissional É o Calheirinho A própria porteira Viajou o Calheirinho Ele explora boa Boa Calheirinho Olha o trabalho dele É disputa final Boa Calheirinho Antônio Calheiro De Moraes Linda 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 Monumental Palmas É o Júlio César E pode pegar Pode pegar É o Júlio César Antônio Calheiro Coisa de louco Antônio Calheiro Fez bonito Levantou o povo Palmas É o Júlio César É meu cumpade É o Júlio Bento Esse é meu cutiano Que eu gosto de comentar Esse é o cutiano Pra quem fala Que o rodeio No cutiano acabou Olha aí Olha como o bate Pula pra cima E ele bambeia Os dois loros Uma cadência Perfeita A maestria Em cima do cutiano Antônio Calheiro De Moraes Uma montada Tecnicamente Perfeita Vamos ver Na leitura Com o professor Pablo Luiz Bertolim 89.25 Uma salva de palmas Uma salva de palmas É o Calheirinho Assume a liderança A disputa final Vai preparando Carvalho passaporte Carvalho passaporte Do padeirinho Triste de sorte De um homem Coitado Quando é destinado Ao cômodo Nada Simbora Caite Triste de sorte De um homem Coitado Lucas Mesquita De Bitinga Cavalo passaporte Da Copa 90 Do padeirinho Pediu Abra a porteira Vai no passaporte Ai, ai, ai Gente do céu Passaporte 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 Cavalo duro Cavalo duro De mais do padeirinho Do padeirinho Copa 90 É o bom profissional É o Marcelinho É o Marcelinho Lá de Jardim Alegre Do Paraná Ele veio Ele veio Ele veio Pra mostrar Por que veio É o Paraná Esse de Jardim Alegre Na paixão Paixão Caipira Do Tito Cardoso Eu se lembro No romance De um casal De namorado E Rosinha E Catimbal Dois jovens Apaixonados Simbora Grifios Vaqueiros Grifios Vaqueiros Vai pra galera Da Grifios Vaqueiros A vinheta Nossa vai com milho Vai preparando O bordão É da Blitz A melhor fivela Do Brasil A melhor fivela Do Brasil O bordão Da Blitz Preparando Marcelo Pedro Marcelo Pedro De Jardim Alegre Para na paixão É paixão Paixão Caipira Grifios Vaqueiros O povo para O povo para O povo para O povo olha agora Abriu a porteira Autorizou É o Marcelo É o Marcelo Na paixão Caipira Paixão Caipira Marcelo Pedro Ai meu Deus do céu Mas é o Marcelo Gente Camada É por outra dura Nem mais É dura 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 Paixão Caipira Paixão Caipira Do Tito Cardoso É meus internautas Meus amantes Do cutiano Foi pro Flávio Renan Que tá acompanhando Lá embaixo Eu tava montando Ontem e hoje Já tá em casa Acompanhando Olha essa égua Tem nojo no chão Essa é a paixão Caipira Falada e afamada Olha como pula Foi pro Vinícius Lá de Itapagipo Que tá acompanhando Um amante Do cutiano Rapaz Olha como dá um chacho É paixão É paixão Caipira Do plantel Do Tito Cardoso Só estou Estou ouvindo Lindomar 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 Ligulante Cavalando De faxina O Paraná Aquela Bolsa De retalho A porteira Funciona novamente Vem ele Vem ele Preparando Lindomar Ligulante De faxina O cabalo É café É um cabalo Diferenciado É um cabalo Duro Também Um cabalo De ferrinho Cabalo Do meu companheiro Tiquinho Da Monte Cristo É disputa Final É disputa Final É o negrão É um cabalo Difícil Demais Também É um cabalo Tudo 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 Demais É um meninão De faxina Cada vez que chega A hora de ir embora O Margulante Lindomar Goularte Eu vou mandar Pro Campininho Campininho Tá olhando Abra a porteira Vai ao café O café É do Tiquinho Disputa Final Cavalo Bom Também O menino É bom Dando espora Linda Linda Monumental Palmas a ele O Tuca Menino Palmas a ele Pode pegar Pode pegar Lindomar Goularte De faxina O Paranense Duro Cabalo Café Do Tiquinho Uma salva De palmas Rapaz E o café E o Goulart Falou Não Vou ter que saborear Esse café Vem pulando E ele é muito Experiente Clássico Sabe montar No cutiano E um animal De ferrinho Ele usa Toda a sua experiência Leva muito bem Uns 8 segundos Fez o frete Goulart Vai receber o carreto Aguardando a leitura Com o Pablo Luiz Bertolim O nosso juiz E gostaria de parabenizar O Léo José Leal da Silva Neto E o Pablo Bertolim Julgando muito Fazendo um trabalho ímpar Chega a nota A nota Chegou 85 pontos A nota 85 pontos Seu Jair Mendes Eu vejo que ele engole seco Eu vejo a vontade Que ele está de parte Para cima do trem Vai embora Vai embora Para o Nubra Para o Delcarnos Eduardo De Jardim Alegre Paraná Segura Gente do céu Cavalo duro Cavalo do Ronaldo Contramão Contramão do Ronaldo Do Ronaldo Do Ronaldo Do Ronaldo Lá de Itajá É o cavalo Contramão Lá de Itajá Já veio e mostrou Que aqui não tem lado E é complicado Saiu pulando Repicado E o bom paranaense Tenta apoiar Mas ali Embaça a vida dele Não fez O percurso dos oito Não vai ser avaliado Parabéns A todos Meus heróis Tropeiros Do Coutiano Que veio Para fazer o bem Para a live Do Turbillão No meu Acordar Sentir Que não estou Sozinho Neste quarto Opa Hélio Bento E agora preparando É o Robson Robson Aparecido Robson Aparecido De Mauro Robson Aparecido De Mauro Nossa senhora Gente É máquina Do Tito Cardoso É fera goiêna É fera goiêna É fera goiêna É fera goiêna Fera goiêna Do Tito Cardoso Cheia roça Também O cabo Deixar Abra a porteira Abra a porteira É fera goiêna É fera goiêna É fera goiêna É fera goiêna Do Nitão Do Nitão E do Tito Cardoso Fera Goiânia, Fera Goiânia, Fera Goiânia, Fera Goiânia, Fera Goiânia dura, dura, dura demais, dura demais Do Tito Cardoso e do Nirdão, o Maçã Budipal, o Maçã Robinson, o Aparecido Pereira Essa foi a mais premiada nas cinco temporadas Ganhou o melhor animal há quatro anos atrás da Copa Panther Roseta do Cuchiano Ganhou duas vezes bicampeã, ganhou três e depois veio a paixão para brigar com ela Uma máquina, parabéns ao plantel do Tito Cardoso, em nome do Turbilhão Parabéns a todos os tropeiros sensacionais Na casa do João de Barro tem porta e não tem janela A mesa da minha casa tem perna e não tem canela Na minha boca tem ponte, mas nunca teve pinheira Abriu! Abriu a bordeira, vai embora, vai embora, Igor, Igor! É o Igor Brito de Beriguinha, disputa final, meu Deus do céu, olha o trabalho dele Boa, linda, 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 monumental É a Francine, é a Francine do Nicola, palmas a ele, palmas a ele, palmas a ele, gente, pode pegar, pode pegar É o Igor Brito de Beriguinha, Francine, Igor Brito de Beriguinha, Francine, potra boa demais do Nicola Uma salva de palmas ao Igor! É, o Igor é bastante experiente, filho do 7,5, sabe montar no Cuchiano Deita pra trás o Janequini, um artista global, olha a espora dele, olha o Petite, como é pititosa Senta na banana do arreio, puxa como o pé de mão do figurino montada que foi pra sua esposa E pro herdeiro que vem vindo Valeu, Dibrito, vai louco, bom no tiro, na espora e no soco Tamo junto, meu irmão! Oitenta e cinco, oitenta e cinco, setenta e cinco Na minha casa tem perna e não tem canela Na minha boca tem ponte, mas nunca teve pingue Abriu! Abriu a bordeira, vai embora, vai embora, Igor Igor! É o Igor Brito de Beriguinha, disputa final, meu Deus do céu, olha o trabalho dele Boa, linda, 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 monumental É a Francine, é a Francine do Nicola, palmas a ele, palmas a ele, palmas a ele, palmas a ele Gente, pode pegar, pode pegar É o Igor Brito de Beriguinha, na Francine, Igor Brito de Beriguinha, Francine, potra boa demais Mais do Nicolo, uma salva de palmas, São Igor.